Alô gente boa, sou eu, Rodrigo da Parada, apresentador da ISTV Estamos por cá no estúdio da ISTV Pra mandar um abraço pro Rainan Meu grande amigo Rainan É o cantor das multidões Esse cabra é sucesso E tá lançando grande sucesso pelo Brasil afora Desejo a você muito sucesso, Rainan O cabra da multidões Chama que é sucesso, chame ele que é sucesso, hein? É ele!